Alguém me perguntou sobre aglomeração do Star Maker Aglomeração A mesma coisa que Jam Você pode ver aqui Dueto, aglomeração, festa, estilo livre Estilo livre é quando você tem uma composição, você toca Ou você faz um Oi amor Entendi tudo Estilo livre, aglomeração, a gente vai clicar aqui Alguém perguntou sobre aglomeração Então vamos tentar participar de uma aglomeração Aí você pode falar, aglomeração é muito simples de participar Basta ir em um local que tem Como eu estava falando aí Basta ir em um local aberto E lotado ali de gente E participar de uma aglomeração Mas isso é só uma brincadeira É só uma alusão aí A aglomeração No que é real Eu estava fazendo o vídeo aqui E o áudio cortou Eu tive que editar Colocar novamente um áudio aí E eu estava explicando para vocês aqui Que tem essas músicas Já pré-gravadas É a Jam Aquele mesmo Let's Participações aí com outras pessoas Alguns tocando Outros cantando Eu escolhi a música mais fácil para mim Que é essa Count On Me Eu achei ela mais fácil do que as outras As outras músicas são Músicas Pop da atualidade Também a Count On Me Mas eu achei ela mais fácil Eu tenho um conhecimento Maior aí Em músicas pop dos anos 80 Música antiga né Então você pode ver aí Que eu cliquei nessa câmera O ícone de câmera Para poder Abrir aí a câmera E toda vez que eu faço isso O meu áudio corta A câmera também travou lá Essa câmera frontal travou E Eu gravei aí A música Porém Vocês não vão conseguir ouvir Porque travou tudo né Não saiu mais áudio Não saiu mais nada Tá Então é isso aí Eu mostro os filtros aí As máscaras né Eu agradeço aí pela Por você assistir esse vídeo Não esqueça de inscrever-se no canal E compartilhar esse conteúdo Tá Vai ajudar Bastante aí A gente está produzindo Novos conteúdos Sobre Star Maker Tá E outros jogos Aqui do Star Maker Olha Realmente ficou todo sem som É Inclusive vocês não vão poder Ouvir a gravação Que eu fiz aqui Mas você pode ir no Star Maker É Ou eu posso baixar Esse vídeo E postar aqui Vou postar E vou colocar aqui Como um cartão Tá Logo acima Aí você vai poder ver A gravação Como eu falei Eu não sou expert Nessa música Então Eu meio que fui só na Imitando o pessoal aí Então é isso Eu espero ter ajudado Não perca agora Os próximos vídeos Sobre atualizações Aí do Star Maker Tá Se quiser se juntar A nossa família Ela está lotada Mas A gente pode Tentar colocar vocês aí Tá Quem quiser Se juntar A família Tá lotada Mas Aí é a segunda vez Que eu estou tentando Abrir Entrou uma mensagem Do WhatsApp Aí vocês viram Bem na hora Né Bom É isso aí O vídeo Basicamente é esse Eu Pensei que ia sair O áudio aí Da música Call to me Mas não saiu Então vou mostrar Para vocês Posteriormente aí Na gravação Tá A gente já está Chegando ao fim Aí Breve eu vou Trazendo aí Outros jogos Tá Saiu nada De áudio Nada Nada Praticamente Um Um minuto E pouco Aí do vídeo Que saiu Com o áudio Eu estou escrevendo Aí o nome Da canção E vou Dar um hashtag Aí Para colocar O hashtag Da família Rock and Tube Rock and É isso aí É isso aí Ó salty Oh yeah Uh 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 Yeah 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 Legenda Adriana Zanotto